Ai meninas, tô tão feliz. Ontem quando eu desci do monte, eu orei bastante e Deus revelou pra mim que Ele vai usar uma irmã pra me dar uma cesta básica. Que merda, sou Maia. Poxa, Maia, agora você acha que Deus vai por aí falando com todo mundo? Não é todo mundo, Priscila. É só você buscar, orar, que você vai sentir Deus falando com você de verdade. Não é, Priscila, e ela tem intimidade com Deus. Suelen, você acha que se Deus tivesse tanta intimidade assim com a Maia, ela ia dar justamente uma cesta básica pra ela? Mas, Priscila, tem tanto meio que isso aí não fala com a gente. Eu mesma tenho experiência, eu pedi um emprego, o Senhor abriu a porta de emprego, porque eu busquei intimidade. Que intimidade, Suelen. Se Maia tivesse essa intimidade toda com Deus que ela fala, Deus falaria o número da mega cena, daria outra coisa pra ela, não uma cesta básica. Não é assim não, Priscila. Ela busca o Senhor, ela ora, ela tem intimidade. E também não funciona assim não, Priscila. Olha, se você orar e ajoelhar e buscar bastante de verdade com todo o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai revelar um dom maravilhoso pra você. Se Deus realmente falasse com a Maia, a Maia não estaria vivendo essa vidinha miserável que ela vive, não. Não fala uma coisa dessa não, Priscila. Deus sabe de todas as coisas. Se eu tô passando por isso hoje, é porque Deus tá permitindo, porque eu tenho certeza que lá na frente, Ele vai arrumar algo melhor pra mim. Você não deveria estar falando uma coisa dessa, não. Mas a questão de Deus te abençoar não quer dizer que Deus tá falando contigo não, Maia. Cara, aí vocês acreditam em cada coisa, hein? Se eu vou acreditar um dia, se Deus falar comigo claramente, fora isso... Você busca? Você ora? Passa a fazer isso que você vai ter resposta. Não vou debater com vocês mais não, gente. É isso, gente. Eu tenho que ir. Tá na minha hora. Tá bom, Maia. A gente também vai. Tchau, Pri. Tchau, Su. Tchau. Ai, Priscila, você foi tão grossa de falar com a Maiara daquele jeito. Grossa por quê, Suelen? Só falei a verdade. Desde quando eu falo a verdade pra alguém ser grossa. As pessoas são muito hipócritas, cara. Andam por aí falando que Deus usa, que Deus fala, que Deus revela. Acho que tudo é mentira. Eu prefiro ficar quieta, não ficar debatendo. Ah, vou te falar. Não acredito nessas coisas, não. Não acredito que Deus anda por aí entregando o dom, falando com todo mundo, revelando coisas pra todo mundo, não. Sou sincera mesmo, falo logo na cara. Cada uma. Deixa eu te falar. Você vai comigo lá no centro? Bora. Tu vai em casa ou tu vai comigo lá? Vou com você. Ah, então vamos logo. Tem que comprar umas coisas lá pra casa também? Bora, então. Senhor meu Deus, Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado na minha vida, Senhor. Mas eu quero pedir pro Senhor abençoar a vida da Priscila. Faça com que ela sinta o seu amor. Que ela sinta que o Senhor está próximo dela. Abençoe a vida dela. Não deixa faltar nada pra ela. Abençoe a Suelen. Abençoe a minha vida. Abençoe todos nós, meu Deus. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Quero pedir especialmente, Senhor, pro Senhor enviar anjos lá na casa da Priscila, pra ela enxergar o quão bom o Senhor é. Abençoe todos nós, meu Pai. Eu quero te pedir hoje e te agradecer principalmente por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Moça, será que a senhora pode me ajudar a comprar um salgado? Eu tô com fome. Você não comiu nada hoje, não? Não. Você tá com quem aqui na praça? Tá sozinha? Tô sozinha. Tá bom. Então espera aqui no cantinho, que a tia vai ali na lanchonete pegar um salgado pra você. Tá. Não sai daqui não, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Tá. Qual é, Suelen? Cadê a menina? Ah, ela tava aqui agora há pouco. Ah, ela disse que tava com fome, pedi pra ela esperar, a gente nem demorou. Será, Priscila, que é Deus te testando pra ver se você ia comprar o salgado pra menina? Que Deus me testando o quê, Suelen? Você acha que Deus ia perder tempo me testando? Palhaçada. Claro, Priscila. E agora? Eu vou fazer com esse salgado, hein? Leva pra casa. Depois você come. Se levar pra casa o quê? A gente acabou de almoçar, se levar isso aqui pra casa vai estragar. E ali, ó. Tem o moço ali. É, acho que eu vou dar pra ele, né? Dá sim. Deixa eu ir lá. Oi, moço, com licença. Oi, senhor. O senhor já comeu alguma coisa hoje? Não, moço. Tô morrendo de fome. Por que comprar esses salgados aqui, aí se o senhor não se importar? Muito obrigado, moço. A senhora é muito boa. Tô com muita fome mesmo. Ai, tá bom. Ele falou que você me daria esse lanche. Ele? Ele quem? Deus, minha filha. E ele falou que você passou no teste por olhar por mim. Mais uma coisa, filha. Ele falou pra mim que você vai ajudar a tua amiga com uma cesta básica. Muito obrigado pela gente, tá bom? Deus te abençoe em você e em sua família. Você não, amiga. Tá? Você viu, Suelen. Como que ele ia saber que a gente tinha que ajudar a Mayara? Como que ele ia saber de tudo? É Deus, Priscila. É Deus, Priscila. Então, Deus falou comigo, Suelen. Ele falou comigo. Ele fala. Deus falou comigo, Suelen. Ele falou comigo, Suelen. Ele falou comigo, Suelen. Ele falou comigo. É Jesus, Deus falou comigo, Suelen. Oi amor. Oi. Eu não trabalho. está com um sorteio está pegando 10 cesta básica dessa só que o armário aqui tá cheio entendeu aí você pega cinco dela e dou para alguém tá bom vou guardar essa daqui agora oi 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 eu tô muito feliz que você tá aqui e mais feliz ainda que você conseguiu sentir a presença de deus falando com você amanhã vou te falar foi incrível cara se eu te contar como tudo aconteceu foi muito incrível eu tava na rua com a soele né depois que a gente conversou a gente foi na rua resolver algumas coisas mas maiara eu vi uma menininha na rua ela me parou ela estava com fome ela queria comer aí eu pedi um salgado pedi para ela esperar só um pouquinho que eu ia comprar o salgado e de repente quando eu voltei cadê a menina ela não tava mais aí a soele falou assim ah de repente pode ser deus te testando e mesmo assim eu continuei duvidando aí quando eu olhei para o lado eu vi um senhor eu falei vou doar o salgado para ele e aí quando eu cheguei lá maiara deus usou a boca daquele homem para poder falar comigo maiara foi incrível sabe ele falou que eu ia dar uma cesta básica para uma amiga minha Deus falou comigo maiara nossa como que você se sentiu na hora sabendo que deus estava ali falando com você foi incrível maiara eu te falei é uma sensação maravilhosa é inexplicável não é sim foi maravilhoso deus é perfeito eu tô muito feliz de verdade eu sempre orei por você eu oro pela suelen todos os dias deus eu tô muito feliz deus escutou realmente as minhas orações eu queria te pedir perdão desculpa por ter sido rude com você claro que eu te perdoa eu esqueci isso